Vamos assistir ai meu ouvido Vias de contra, vamo ver como ele faz Ta mirando pra cá lá? Pra cá lá velho Ele ta meio pra cá lá Ele ta cá lá Ih, a nada tá ligado Ih, pegou as listradas Rapaz do céu Ih, a nada, a nada Estirou no ninja e maoa Ta, ta com Mas só eu que ta jogando Eu não sei, Thais Aí Eu errei Tava testando vocês Testando Vai as troninhas de mal Vamo ver como o cara vai Vai jogar a jogada do Pai Galo, tá? Aí lá vai velho Ó, vai ser ta preta lá velho Ixi, complicado, complicado Caralho Caralho Não, isso é hack, produção Nossa Ova Ah Rapaz Pegaram o replay Replay Eita Tá ajudando Tá ajudando Tá ajudando Tá jogando pros caras velho Vixe, marinha Caralho Foda Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Não, isso é hack velho Serra aqui Vixe, vixe 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 Vixe, vixe 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 Não quer deixar o cara jogar Vixe Nem fudendo Nem fudei Não, não, não Isso, isso preciso doar Isso, isso, preciso doar Vixe Isso, isso é Isso é hack HACK Cadê, cadê, cadê? Viu pra essa porra aí. Quero ver essa porra. Não, não, não. Viu pra essa porra. Não, não. Não, não. Esses caras tão diferentes. Tão estranhos, cara. Esses caras tão estranhos. Uh! Uh! Quase. Caralho, velho. Globo, a gente se vê por aqui. Caralho, velho. Esses caras tão foda, velho. Caralho. Puta! Não! Não, não, não. Ah, velho. Shhh. Não, tô até vendo o hack do cara, velho. Mano, 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 mano. Mano do céu, velho. Isso aí não é de Deus, não, velho. Que isso, velho. Que isso. Tá estranho, velho. Tá estranho. Tá estranho. Como podemos ver, né? Contra só precisa acertar a bola 8. Contra o astroente precisa fazer tudo. Tô indo mais um pouco. E aí. Vixi. Emocionou? Vixi. Que ver que ele vai acertar a preta e vai acertar a branca junto, né? Ele não vai contar. Bela jogada, bela jogada Muito bem planejado Muito bem planejado Toculou bem Será que ele vai fazer isso? Uish Quase Por pouco ele não consegue Tentou, arriscou, mas não consegui Tentou 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 Pode até que vai... Vou arriscar. Puta, eu fiz bosta. Ixi, Maria... Ah, calma. Tô calculando. Vai escraver. Cadê? É realmente... Extremamente disputado essa rodada. Onde um tenta ser pior que o outro. É tipo uma corrida. Só que os dentes mantêm a mesma velocidade de 300 km por hora. Numa distância relativa de 1 cm do outro. Rapaz... Opa, 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 opa. Joga até deitado na cama aqui, velho. Mano. Mano... Mano Uuuh Mano Puta Mano Mano, do céu Mano, isso aí é shit, velho Ah, estoura aí, meco Tô tentando se tacar o bagulho, velho Não tô conseguindo Não, não, não Deixei, 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 calma Tô deixando Tô deixando Acho o rato Tudo bem, tudo bem, respeito, respeito Muito precisa ser jogado, realizado pelo ataque Realmente Eu já estou mirando na preta pensando que é uma de suas bolas Opa, fiz bola? Mas não posso não Ah, é o contrário Eu tô usando o bagulho Outra câmera, velho Tudo bem, tudo bem Já me contou as bolas agora Pô Pfff Fiz bola Caralho, é mesa aberta ainda, velho A bota deu bem É, se você... Olha o porra de estrocar a tela, hein, cara? Que estrocar a tela Ah, entendi, entendi, entendi Aprenda como que joga Aprenda como que joga A gente viu, tá se torcendo pra encassar a bola branca Não Não Ainda estão na... Na mesa aberta? Realmente? É uma disputa? Ah não Ah não Eu vou errar, eu vou errar de sua foto Eu vou errar, eu vou errar Toma Fiz uma bomba agora no lugar de tudo Não, não, não Respeito, respeito Respeito, respeito, eu tenho que respeitar os caras, velho Aí o cara percebe que ele está desinando as minhas Cala a f*** Puta, é verdade Cala a f***, pessoal Não, não, não Conspira assim contra mim Não, eu tava deixando, velho Deu chance pro cara, velho Caramba, fica quieto, velho O cara tá ligando o meu f*** Eu fiz erro Eu fiz erro Ai meu Deus do céu Eita porra, deixa na boca Na boquinha agora Eu vou f*** Eita porra, cara Tem que ter esclarecido Tem que ter esclarecido É você vai errar essa f*** Será que eu vou errar essa f*** Será que ele consegue? Ah, meu porcelho Ah, minha filha Ah... Oh não Conspiração Ficou confundindo com um morilla, velho Não, tudo bem, tudo bem Eu consegui ter esclarecido tanto que agora ele já deve ser O jogo dos as 20 Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, acontece, 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 pera, a gente tá com o bot de mutado, ai, olha, eu tô, eu tô com o bot de mutado, eu tô com o bot de mutado, na mão, não toma copyright, 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 a gente aí é frio, né, Não, 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 não Ah não, eu fiz bola! Não, ah não! Puta que... Meu amigo do céu, velho! Ah, que louco! Não, 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 para! Tá aí, Thaís, Thaís aqui, Thaís, Thaís. Thaís, o cara tá perdendo! Perderam o quê? Eu só não tô ganhando muito aqui, velho. Bola a casa, velho, gostei demais. Valeu, filho. Ai, eu não tô conseguindo, vai fazer o bagulho. Puta, fiz mal. Ai, caralho! Não tô consegui... Ai, caralho! Puta, que pane! Minha tacada não tá sendo forte, velho. Tá conspirando contra mim, velho. Respeito, respeito. Respeito. Quero tacar uma mosca na bola preta lá na casa. Não tô filha da puta, não! Não, vai, 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 vai. Taca! Fica vendo, a amarela vai bater na... Alguma outra bola que vai bater na preta. Filha da puta! Uh! Easy! 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 Sabia! 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 Taca! 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 Não, né? Nessa partida aí o Mainub ganha, velho. Não, relaxa. Só relaxa. Só relaxa. O cara já manda uma que parece que é viada pra treta. A bola tá fazendo uma tragédia para reta, velho. A preta passa do lado, a bola faz tudo. Tem que pôr efeito aqui. Eita, porra. Espera aí, eu vou tirar a bola. Quase, quase. Mano, que que o bote tem tudo? Que bote? Não tem bote nenhum aqui, velho. Bote. Imagina, Zer, velho. Da primeira partida que eu jogar nas finais, eu tacar a bola preta quando estourar. Fina, acho que bem que eu estou sentindo. Mas já acontece, acontece, velho. Não acontece, mas com nós não deixe. Vai acontecer na segura, sei lá. Ah, não vou dar a bola, por favor. Ei, porra, bate no fraco. Puta que vai, velho. E foi assim que ele disse quando ele foi... ...realizar o... Pedei fazer um... Ai, eu fiz bota. O que? Tá posicionando a bola pra o taco, é? Eu tô, velho. Relaxa. Só relaxa. Relaxa. Tá na mesa aberta, cara. Então... Só bate em qualquer coisa aí. Mas a gente tem que bater em qualquer coisa, velho. Só que não tá entrando, esse é o problema. Olha lá. Eu tô tentando tacar forte. Easy. Easy. Respeita, respeita. Não, só respeita. Não, respeita, respeita. Vou pôr um efeito aqui, velho. Vai botando amarelo. Bate na amarelo. O que? Se bater na amarelo, vai dar uma bota pra mim, né, velho? Eu tô aqui no estrado. É. Caralho. Não, respeita, respeita. O que tá tocando agora, velho? Cara, tá... Tá atento, atento. Ai, que filha da mãe. Isso aqui, ô? Cara, botou um lofai pra tocar, velho. Tá easy, tá easy, tá easy. Isso aqui, os caras não tanca, não tanca. O bot tá mutado ou tá? Lá vem, velho. Pã? Cara, é que... O mais troco que precisa do... Não, sacrifiquei. Sacrifiquei. Diferente. Acerta a bola oito, velho. Não, tô aqui, não, velho. Tô com a branca aí. Nossa, tá ruim, já. Eu não entendo esse bagulho. Ué, você não entende o efeito? Não, eu não entendo atacada, velho. Cara, o pior é que essa cara tá bem... Ah, mano. Quanto mais é rápido, mais forte. Eu sei, velho. Eu tô... Eu tô indo pra cima, o bagulho tá indo pra trás. Não é mais quando eu vou pra trás, o bagulho tá indo pra frente, velho. É só fazer essa coisa invertida. Eu sei, mas quando eu faço o bagulho vai do outro jeito, velho. Escuta o bot, Augusto. Olha o taco jogando com o panda, velho. Caraca. Thanks. Ai, eu nem reparei, velho. Nossa, eu tô desligado. Eu nem reparei que era a bola, velho. Não, pra dar a chance. Nossa, nem reparei com a bola que era a minha, velho. Só bati. Tá o panda jogando potáculo, velho? Eu só bati uma bola. Cara, velho. Esse cara... Não, relaxa. Eu nem reparei com a minha bola, se não é verdade. Qual que é a minha estrada? Não, velho. Eu nem reparei que era a bola do pão. Eu só bati, velho. Eu vi uma bola aqui, cara. Aqui, ó. Só? Só olha, velho. Saca. Puta, eu fiz gosto. Cara, eu sou listrado. Opa. Você é lisa, velho. Não, mentiroso. Você é lisa, cara. Tem que caçar... Você é oito. Rapaz. Falei que você era a estrada. Até ajustou aqui. Ó, nessa. Eles mal relaram na bola oito, cara. É isso aí. Tô dizendo que eu não gosto. Cala a boca. Tão mais atentos agora, né? Agora eles... Concordo com o normalismo. Eles aprenderam que... Que a bola tem que... Não, agora eles... Respeita, velho. Respeita, velho. Respeita. Você não tá entendendo, velho. Vai acertar oito aí. Oi? Ui, quase. Deixa eu usar a câmera pra isso aqui, velho. Ó, o cara vai mandar a braba. Ó, o cara vai mandar a braba. Ó, o cara vai mandar a podría. Ah, ó, aola vai, aola vai, aola vai. Ó, ó, ó. Força! Força, Palminha! Ela não ia entrar, ela não ia entrar. Não, vai que ela vai um pouquinho pra frente, né cara? Puta que pariu. Olha o grafodê no Otaku. Vai Otaku. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só relaxa. Caralho, que b****. Apertei o botão errado, eu já tinha chegado. Por isso, eu queria... Ufa, velho. Tinha que derrubar uma bola do cara, hein? Não, relaxa, velho. Eu não consigo fazer atacada, velho. Tô virando. Tô virando. Tô virando. Olha a preta, mano. Mano, eu vou derrubar a preta, velho. Vou derrubar? Duvido. Eu não vou deixar a pola derrubar a preta, não. Peraí, é que nem deu. Peraí. 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 Que boboada. Bola azul ou bola preta? Ixi, o cara tá... Respeito! Ele acerta a luz Respeito, respeito Ele conseguiu Easy, easy, easy Eu e o Kitsune FNAIT É Ah, Luzer's Brecht Ah, Luzer's Brecht É, velho Então vai, manda aí É, os dois perdedores Não, não, não Vamos primeiro os vencedores, aí vamos definir os Luzer Como assim? Não, já tá definido É burro, mano, é assim não Vai ter reset? Vai ter reset? O cara quer prolongar o bagulho O cara quer prolongar o bagulho Não, só vamos finais logo Então, vamos ver, agora é É final É final Ah, ele foi muito bem Não, 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 não Não, não, não É, é A gente conserta pra você aqui, amigão Oi Oi, oi, vinho Semana que vem, vocês querem que é? Dama, xadrez Xadrez Tem uno também Tá, dá, dá, dá Muita sorte É, é Muita sorte Uno, dama, xadrez Gamão Majão? Tá, pá De quatro Ai, cara Deixa eu me ajeitar na cama aqui Ia falo a cadeira, mas eu tô na cama Respeita Agora deixa eu me esforçar pra errar É, preta, tá brilhando lá pra cê, cara Relaxa, relaxa, relaxa O panda olhou pra preta e falou Aí olhou pra, a piru olhou pra mim e falou Tá, fi? Ui, double kill Tudo bem Opa, lisa Opa Ó, oi, oi É, oi Tá liso, véi 's Opa Eu entendi como funciona Viu a bola Obrigado. Quase. Mano, mano. Ele não sabe nem o que ele fez. Você acha que eu sei alguma coisa que eu faço aqui? O VAR vai saber, velho. Beleza. A bola do panda desviou o curso. O que? O que? O que? Oh, digitado, digitado. Ele precisa... Gastei... Ita disco... Gastei Ita disco in cima, Rogus Pra ficar aqui né Gutei? Mãe! Não dá para acaba ele Não acho que faz isso Maru Maru Deixa que eu faça o que você não fez Mano, mano, não funcionou Caralho What? Caralho Agora você bota um puta efeitozão pra cá É só você não errar Velocidade exata Verdadeira, 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 tá errado F*** Haki What? Capoeira O que? Obrigado Ok Não, não Haki Omei, 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 omei Caralho, eu não vou jogar de legal Caralho, você pede Não, não, Haki Haki, isso aqui Começou Onde está a Haki, cara? Haki Estão interceptando as do batalha Vai fazer o que? Beleza, pô Mano Qual a sua ideia? Caramba Puta, que pai ele fez erro Que cara Que cara Que cara Era pra oito bater na vermelha Que? Que? Que Não vai não Tem Que Que cara Tá empurrando Mano mano, esse bagulho não tá Tá certo não Não Tá sniper Stupid Blood and Spice Que Caramba Que cara Que cara Bom velho Who Volta pro meu lugar Ele profissional Hum O que? É melhor ainda Que Escrevendo O que aconteceu com essa bota aqui vai? que caso de cair o que velho nunca teve chance de cair agora você me entende porque não pode ter que ficar a regra de tirar uma bola oi 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 benção vai pa bate com tudo cora vai bater o mesmo vai 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 de novo não foi vai cair no meio fica vendo eu to tentando entender se aqui é o arrocheminho é do panda oi 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 derrubou uma pra mim aí por favor oi 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 só agradece né oi 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 Foi por ciência. 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 Foi por ciência.